Há milhões de anos, viviam em nossa região animais já extintos, que despertaram a curiosidade de um senhor muito simples, Alexandre Gustavo Dobrowski. Em dado momento, ele precisou arrumar a estrada, a mesma que ele utilizava para passar como frutos do seu trabalho, no sítio até a cidade. E durante essa atividade, acabou se deparando com alguns ossos fossilizados. Vamos conhecer um pouco mais da anatomia e costumes do Vespersaurus paranaenses. A origem deste nome é Vesper, que significa oeste, sauros, que em grego significa lagarto. E paranaenses, para homenagear o nosso estado, Paraná. Diferente de outros achados em nossa cidade, esse animal era um dinossauro terópode, ou seja, de pequeno a médio porte. Media de 80 centímetros a 7 metros de altura. Tinha 1,5 metros de comprimento da cabeça à cauda. E media de 80 centímetros a 1,5 metros de altura. O terópode é um tipo de dinossauro que ficava em pé. Era bípede. Se equilibrava sobre dois pés, sendo cada qual com três dedos. E o dedo do meio servia para a locomoção. O Vespersaurus paranaenses era carnívoro. Seus braços eram curtos. E é uma espécime inédito no mundo. E se alimentava de pequenos animais. É o segundo terópode mais completo e mais preservado do Brasil. E 40% dos ossos localizados. É o primeiro dinossauro 100% paranaense. E até o momento é o único encontrado no Brasil. As pesquisas indicam que essa espécie é rara. E que viveram em Madagascar. E na Argentina. E alguns registros afirmam que podem ter vivido também na Índia. Esse grande achado foi publicado no periódico científico. Da revista Scientific Reports Network. Viu só? Nossa história é cheia de riquezas. Nosso passado está mais presente do que nunca. Fique ligado. Que logo voltamos com mais uma espécie. Encontrada em Cruzeiro do Oeste. A cidade dos dinossauros. A cidade dos dinossauros. A cidade dos dinossauros. Hoje então se inscreve em comercial. Uma cidade deseja ver mais detalhe. Então tenha sem vontade com mais detalhe.